Música Em 2015 o comércio paraense fechou o ano com um número negativo de empregos formais e a queda continua ainda esse ano. Porém, é possível que haja uma estabilidade apenas no segundo semestre. Os números negativos se devem ao baixo consumo. Em 2015 o Brasil sentiu agravamento na economia e todos os setores apresentaram recessões. O comércio aqui no Pará sente a crise desde dezembro de 2014 e o tempo não tem sido favorável. Nós perdemos muitos estabelecimentos comerciais em razão da diminuição do consumo e com isso as vagas de trabalho que eram empregadas nessas lojas se encerraram. E juntou ainda agora nesse trimestre, no primeiro trimestre de 2016, onde o varejo demite historicamente aquelas pessoas que foram contratadas como temporárias no final do ano de 2015. Uma das principais causas dessa queda é o baixo consumo que se deve, entre outros fatores, ao desemprego, à renda comprometida do trabalhador que gira em torno de 67% a 70% e ao medo de perder o emprego que muitas pessoas têm. As pessoas estão endividadas, as famílias estão endividadas, algumas delas além de endividadas inadimplentes. Há uma perspectiva de estabilidade no setor de comércio apenas no segundo semestre deste ano, mas ainda com um número baixo de contratações. Uma solução para esta realidade é o investimento, mas diante de toda a crise fica praticamente inviável. E no Acre, a Secretaria Estadual de Educação divulgou um reajuste salarial para professores e técnicos da rede pública de ensino. O aumento foi aprovado por três sindicatos. Confira na matéria. O Sinteac, Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre, foi o último a aprovar o reajuste de aumento de quase 20% para docentes e mais de 23% aos demais servidores. A presidente do Sinteac explica o porquê. Porque nós buscamos avançar na proposta que o governo nos entregou e nós conseguimos avançar. É tanto que os percentuais nas primeiras parcelas estão maiores. Os funcionários de escola receberão 8,5% na primeira parcela, 8,25% na segunda e 7% na terceira. Porque nós buscamos esse segmento, ele é muito delicado, tem os piores salários, então nós colocamos como prioridade e também buscamos avançar na proposta dos professores. O reajuste salarial representa uma conquista, mas a categoria tem outras reivindicações a fazer. Mas infelizmente aquela pauta de ter um piso para os funcionários, ter um piso do magistério, os professores ainda não concretizamos, mas esperamos poder avançar nos próximos anos, porque a nossa pauta nós não podemos deixar de estar reivindicando e lutando. O secretário de educação do estado diz que a valorização do professor vai além do reajuste salarial. Além do reajuste salarial, a gente vem trabalhando desde o ano passado na reconstrução, ampliação, reestruturação das escolas e equipamentos para as escolas também. Ele explica que o pagamento será feito em três parcelas. Sendo que a primeira parcela é de 8,5%, depois 8,25% e a última parcela é de 7%. Isso representa um montante de R$ 126 milhões de investimento na valorização dos servidores da educação no decorrer desses próximos anos. E nessa quinta-feira, a Prefeitura de Rio Branco lançou as taxas de IPTU para 2016. E também as formas de pagamento. O repórter Bleno Kalev tem mais detalhes. O pagamento do IPTU pode ser efetuado em até cinco parcelas. E aqui do meu lado está Marcelo Macedo, ele é secretário de Finanças da Prefeitura. A população tem esse recurso do pagamento parcelado, mas quem paga a cota única ganha desconto. Isso. Na verdade, hoje a Prefeitura de Rio Branco está fazendo o lançamento do IPTU de 2016. E nós estamos lançando mais de 53 milhões em IPTU nesse exercício. São mais de 95 mil imóveis que foram lançados no IPTU e que vão receber seus carnês, a possibilidade de fazer a regularização dos seus imóveis. E com isso a gente também está disponibilizando aos contribuintes, aos nossos cidadãos, a possibilidade de pagamentos em até cinco parcelas ou em cota única com desconto para aqueles que vêm em uma situação de regularidade. E aí podem contemplar um pagamento com desconto de até 20%. Além do parcelamento, quais são as opções de pagamento? Olha, tem o pagamento parcelado cinco vezes, como lançado já de acordo com o IPTU. Mas a gente, além disso, tem a possibilidade de receber em cartão de crédito. Hoje a Prefeitura disponibiliza no seu centro de atendimento, nas vans móveis do IPTU, que são três, estão espalhadas pela cidade, na própria divisão de IPTU aqui na Prefeitura de Rio Branco. O pagamento tem até seis vezes no cartão de crédito. É mais uma facilidade, uma condição para o contribuinte que optar por essa forma de pagamento tem e facilita para quem também prefere utilizar o cartão de crédito. E quem não paga, corre multa. Olha, quem não paga, além de ter a incidência de multa e juros, acaba também deixando o seu imóvel na situação de irregularidade. Então, o IPTU é um dos impostos mais importantes para a cidade de Rio Branco, para que a Prefeitura possa manter o serviço funcionando, desde um posto de saúde, a coleta do lixo, os investimentos que a cidade precisa. Então, além dessa situação de irregularidade, que acaba incidindo sobre o imóvel, também não contribui. E nesse momento nós estamos aqui fazendo um pedido à sociedade que nos ajude a cuidar da cidade através do pagamento do IPTU, que é esse imposto tão importante para a gestão municipal. Obrigado pelas informações, Marcelo, de Rio Branco, no Acre, Bleno Caleb. E olha, nós vamos para um rápido intervalo, mas não sai daí, que hoje ainda tem muita dica legal para você, hein? Daqui a pouquinho eu estou de volta. Obrigado. 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 Obrigado.